O Correr da Vida Transforma a literatura num saco de cor E então chover Melhor ficar em minha casa E então chover E toda chuva nasce prometendo a respirar E só o tempo faz a lá pra viver Perdi passado Guarda teus sonhos Espera Um sonho nunca se desfaz Na primeira primavera Se agora o valor Vou acendendo O Correr da Vida Embrulha-tua Transforma a mais bela música no meu som O Correr da Vida 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 Eu tenho, eu tenho, eu tenho Guarda teu sonho, moça, espera Um sonho nunca se desfaz na primeira primavera Se agora eu amo, vou assim Dependendo 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 Dependendo